Fala aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo e tá passando um incrível de Gumball É, propósito, eu criei uma U, sim, uma U, do Bad and Friends Então se passa, nesse episódio que tá passando, o desastre Gumball não consegue sair do lugar lá que eu não sei o nome E ele fica lá e fica igual ao inimigo dele, que eu não lembro o nome, desculpa tá Faz muito tempo que eu não vejo um incrível de Gumball Então, é, ele fica meio corrompido, que nem esse inimigo dele aí E é, é pro Bad and Friends lá pra participar e tal Ai, os amigos dele, você decide, ah, tô nem aí cara É, ele tem uma personagem da Admar E ele também é muito triste e traumatizado, o que aconteceu Ele perdeu toda a sua família e tal Ah, e a cauda dele é um glitch azul, porque é uma mistura com a cauda dele e o glitch, é Galera, espero que vocês tenham gostado e tal É bem simples, bem viajado, eu acho, né Então, é, só isso mesmo Obrigado pela atenção